Este gostoso estado cutiguar tem este artista Edinho Queiroz, queixa rainha do sol. Este gostoso estado cutiguar tem este artista Edinho Queiroz, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol. Este gostoso estado cutiguar tem este artista Edinho Queiroz, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol. Este gostoso estado cutiguar tem este artista Edinho Queiroz, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol, queixa rainha do sol. E na luta do sol E feliz que vá E na luta do sol E feliz que vá E na luta do sol E feliz que vá E na luta do sol E feliz que vá E feliz que vá E feliz que vá Edinho Queiroz, muito pique, gravadora e missão! Esse gostoso estado cutiguar Tem este artista Edinho Queiroz Queixa Rainha do Sol Queixa Rainha do Sol Quero beijar o teu ventre, menina, mulher Vem ver Yeah Traz energia, magia, cultura, folia pro meu carnaval Traz vinta, parinha, colares e vidas praquinas do Brasil O mundo nascer do sol Até o anoitecer Que cresce Que��-se Paz Queosa Queosa Se é Paz A CIDADE NO BRASIL Que beijos do mar, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita do sol Que beijos do mar, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita do sol Que beijos do mar, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita do sol Que beijos do mar, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita, é É uma salva cidade, vai na bonita, é É Dinho Queiroz, muito pique, gravadora e missão Hummm...